Caramba! Vai! Mano, o Chai é muito foda! Foda-se, foda-se! É, o Chai ele é uma terrinha, ele reseta, mano. Não, depois o Xande, ele falou de mim, tá ligado? Entra, 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 entra! Meu Deus, mano. Não, velho. O Chai vira um alarme! Meu Deus! Mano, é completável! O que? O que? O que? Caralho, vambora, vambora! Calma, deixa eu ver se tem Mapless. Mano, sai daqui, velho! Não tem Mapless. Tenta achar um Sprack em alguém aí. Pato, fica por conta disso. Deixa eu ver o que tem no nether. Eu sinto muito. Minha tarefa é mais importante. Caramba! Eu achei um ferro aqui pra minerar, serve. Mano, ponte, pega no best, velho. Pega no best. Opa, tem Basham. Basham... Basham... Está pro ângulo... E Fortress. O ângulo, menos 100. E Fortress... E Fortress... E Fortress... Ah, Fortress está no spawn aqui. Ah, eu vou na Fortress já. Só que eu tenho que voltar porque eu não tenho ferramentas. Tal, o Basham está com menos 100. Se alguém tiver picareta... Ah, mineirei três ferros aqui. Eu estou pegando pedras. Ah, ali é a Fort. Ah, ali é a Fort. Ah, mas na real eu vou tentar ir pro Basham, velho. Deixa eu checkar os que ir pro Basham. Tem picareta? Tem um de madeira. Aqui, Shai. Você está no Burrage? Estou. Estou esquentando aqui, ó. O Shandu vai fazer escudinho com essas pessoas. Não, é picareta. É picareta, ô burro. Ah, mas eu vou ter picareta. É, já vai pra Fortress. Tá, toma. Vai entrando também. Olá, mano. Olha o Guest aqui, velho. O foda é que eu não vou ter comidinha. Tem o Rogli no caminho, se você tiver flint alguma. Legal, né? Você deixou muita madeira esquentando aqui, né, Shandu? Uai, tem quantas aí? Zero. Achei que tinha mais. Boa, Shandu. Achei que tinha mais do que zero. Ah, Shandu. Eu vi um spawn no next year aí, mano. Sou muito bom, velho. Tô com duas ROADs já. 2 barra 2. Acabando. Ui. Tô chegando aí. Alô. Quem que entrou? Eu. 10 barra 3. Caralho, caralho, caralho. É, bota o Cid. Alô, Sanji. 4 barra 4. Vambora, vambora. Ai. Cês vão chegar no best longe de mim, cara. Que que tá acontecendo? Call up. Call up de 4. 5 barra 5. Vambora, 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 vambora. Tô chegando aí, pato. Tô chegando aí, tô chegando aí. Tô atrás de você, pato. Os caras não mataram um blizz até agora. O pato já tem 5 blizz. Será que já vale a pena a gente ir pro best tentar alguma coisa? Então, isso que eu ia tentar fazer, tá ligado? Eu ia pro best só pra tentar alguma coisa. Então, é que a gente não sabia que ia ser bom assim. Não, não foi. 6 barra 6? Ah. É que a gente não sabia que ia ser bom desse jeito aqui. Vai pegando o bloco, cê é louco. Tô indo pro best, mano. Mano, eu peguei um blizz saco incrível aqui. Tipo, spawnou muito blizz. Alguém tem que, pelo menos, ficar lá perto do Shy com a Azeroth já. É, então... Vai lá, vai lá, Batato. Aí, já fica lá, Batato, que ele vai te entregar as coisas que ele vai calcular e cê vai pro portal. O legal é se eu morrer, né, velho? Ai, comei dano. Não droppou. Mas isso não adianta muito, porque se o Batato não tiver todas as rods, ele vai ter que explorar também. Droppou, droppou, droppou. Seis? Ah, dá pra vazar, né? Dá pra vazar, mas vamos pegar mais uma. Vê se dá pra... Pô, olha que tá um terreninho aqui, galera. Peraí, eu não vou arriscar muito mais, porque eu tô tendo muita pouca vida. Tá um terreninho. Vem dano, me droppou as rods, eu tenho mais. Ou se você não... Ai, meu Deus. Pato, cuidado, Pato, Pato! Ai! Tá na testa, velho. Tá bom. Vocês vão ter que achar um buraco que eu cavei aí, mano. Boa sorte. Manda corde, alguma coisa, velho. Agora tá muito atrás. Puta... Eu fui subindo no terreno, mas não sou... Ô, Pato, cadê as rods, mano? Manda batato, velho. Eu tô com cinco. Eu tô com duas. Mas, tipo, eu tô sem nada, velho. Tipo, eu tô sem... É housing. Eu tô indo aqui contigo, Batata. Qual que é a direção? É, sim. É menos cem. Tá pra dizer, tá? Menos cem, ok. Só que tem uma boa possibilidade... Mano, verdade! Esse pace tá absurdo! Pô, mano, eu tô falando. Tchau, eu tô indo andando aí, mano. Ô, Pato, pega bastante ferramenta, porque... Não bastante. Pega, tipo, recurso bom aí pra você... Oxe aí, muda as cordes do best, por favor. Fala, no caso. Você manda. É... 280 menos cem. Nossa. Só tem que ir pra lá. Tá, tô indo pra lá também. Põe! Problema... É sério? Mentira. Nossa senhora. Nossa senhora. Mano, do jeito a base dá tempo do Batata ir, tá ligado? Se o Shai morrer, tem um Batata ali, mano. Mas eu não tenho... Ai, cara, eu não tenho nada, velho. Tô tentando chegar aí. Pra onde que tá o best? Pra onde que tá o best? Men... Vai, fala aí de nome, Shai. É... O angle era menos cem. 280 menos cem, ó, a coordenada. 280 menos cem. Ah, eu quase chegando. Ah, eu vi o Shundi já. Nossa, o velho aqui tá bem... Mano, essa vez tem... Tem um Poglin aqui, mano. Tem um Poglin. Tem um Poglin. Poglin. Ai, geralmente é show bestial. Ai, eu tô... Eu tô sem vida. Eu tô sem fome. Eu também tô. Eu tô andando. Ai, meu Deus. Tem um Poglin atrás de mim. Piggly. Galera, eu não tô pegando muitas PURLS aqui não, mano. Eu tô perto de você. Eu tô com zero PURL, velho. Se você... Se você estiver atrás de mim, eu drogo pra ti. Se você estiver atrás de mim, eu drogo pra ti. Se você estiver atrás de mim, eu drogo pra ti. Se você estiver atrás de mim, eu drogo pra ti. Se você estiver atrás de mim, eu drogo pra ti. Vai, 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 vai. Nããão. Pega mais ouro, pega mais ouro, pega mais ouro. Não tem não? Pega os backup peels, os três de taça, tá ligado. Vamos forçar essa pôr. Mano, onde é que você tá acontecendo ainda? É 200 menos cem? É. 280 menos cem. Ok, eu tô fazendo aqui comida pra mim. Nossa, eu confio. Eu tenho um gold de black aqui, to levando pra baixo tá Chey? Ta Pera aí Não Eu peguei uns cogumelos aqui, to reclamo pra ir Ah não, eu vou morrer Cuidado, joga safe, a pace tá insana Joga safe, tem literalmente um ping que não comer meu bumbum aqui mano Perdei em buru É que tem que chorar Nossa, onde ta esse bastion, velho? Mano, cadê o terreno É Você tem duas obis, Batata Não, nem perto Eu tenho três e pearl Eu queria achar o terreno também Batata, você vai ter que olhar o baú aqui no meio, mano Eu olho, eu olho, eu olho, relax Achei o bastion Vai olhando que eu vou subir lá com o azobi Perdei Tem outro baú aqui inclusive, eu vou usar os dois Eu vou pegar um pouco dessa madeira aqui, depois eu acho que o terreno vai ser horrível pro segundo portal Não dá nada Opa, você tem cogumelo? Por favor, volta Achei, achei, achei esse Kobe Vou, 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 vou Let's go, let's go Onde que tá? No baú debaixo É housing, é housing Ok, calma No baú debaixo, do lado de onde fica os trades Tô indo pra lá Pô, deixa eles aqui Mano, consegui as 5 ob pelo menos No baú debaixo, onde fica as trades Nossa, pera que eu tô sem novo Um olho quebrou Um olho quebrou No double chest Achei, achei, achei Tô com seus itens aqui Ai meu deus Tem armadura, tá? Então, tipo, se tu pegar Ah, eu vou, eu vou entregar as dobs Aqui, Pato Entrega as dobs Lá pro check Ok Pera, cadê o check? Lá em cima Ai meu deus Tem um bicho aqui Ai ele tá fazendo a blind Ok, 914 Nossa velho Tá, eu tenho que fazer um ruim reset Eu tenho que fazer um ruim reset Ah tá, 172 menos 88 172 menos 88 Tô tendo paixão Eu tenho que fazer um ruim reset 172 menos 88 Eu tenho que fazer um ruim reset aqui Calma ai Pera, quando você aparecer no nether Eu dropo as dobs Pra você ver 172 182 182 182 182 Tá, tô no portal Tá, eu vou dropar aqui pra você Tá, eu vou dropar aqui pra você Pera aí Pera aí Dropei, dropei aqui no software Que que você dropou pra ele, Pato? Obs Tá pra cá Por quê? Já vai pro ângulo Pro direção com a lobby É, tem quem constrói o portal Constrói o portal Constrói o portal, né? Você tem que simbob É... É tipo reto aqui É 188? 172 menos 88 Eu mandei no chat Eu mandei no chat aqui, ó Ah, perdão Nossa, eu tô do lado Tem... É paced sub-12 isso, no mínimo Eita Vou cavar pra baixo, tá? Tá aqui É... Aqui, ó Cabe aqui Tem... tem... tem buraco Cuidado Eu acho que eu vi um Ai, meu Deus Mano, eu preciso de uma cobaia pra cavar aqui, velho Tá, tá, eu vou Eu tô com duas horas aqui Vai Eu vou Dropa, dropa primeiro Pega quando você cair É verdade, vai que cai na lava Não preciso mais Não preciso mais da cobaia Ok, foi quase, mano Que medo de lava, mano Meu Deus, tô cheio de aqui com joelho Mano, eu tô com muita pouca vida, que medo Relaxa, eu tô com você, mano Se você morrer, eu tô aqui Mano, eu tô sem comida Tô com dois corações, mas tô indo aí, mano Aí, entra pra mim Eu tô com três corações sem comida, mano Eu tô com três corações sem comida, mano Vamo 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 Ok, Spike Eu vou à esquerda Oh, não entra no end, só entra um no end, tá? Spike deu uma... Esquerda, 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 esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Não entra no end, não entra no end Tipo... dois entram Como, como assim não entra no end? Ai, eu vou morrer E você não entra no end? Só um entra, não, só um entra Ah, tá Ah, tá Aí o dragão fica todo lá, gato Vamos! ai! Meio de jeito nenhum! STANDE! STANDE! Como é que estou fazendo você? Já estou fazendo um maco de bichinho aqui Você está um maco? Eu peço um maco! Eu peço um maco! Eu peço um maco! Pato, vou matar ele, vou matar ele Eu to fudido de mim Eu to bem, ta comendo esse coração NÃO Desgraçados Ele morreu sozinho Desgraçado Pato, por favor Pato, por favor Ele não fez nada pra mim Ele é o Pato fake Vem fora Calma, calma Meu Deus da porta NOOOOO Você errou O que foi? Ok Eu errei o 3 mais 1 Eu errei o 3 mais 1 Ele foi da puta, velho Eu errei o 3 mais 1 Eu errei o 3 mais 1 Let's go, vambora Caralho Caralho A segunda A segunda Aperta F3 todo mundo Aperta F3 todo mundo Aperta F3 todo mundo Caralho Caralho F3 Qual que é o WR?